Olá, eu sou a Adriana e hoje estou aqui para saber se você quer que eu te conte como fazer você aumentar o seu faturamento ou aumentar a quantidade de clientes em sua agenda e com isso aumentar o seu faturamento em 45% e como eu sendo esteticista consigo ganhar de 400 a 600 reais por dia dentro da minha própria casa, trabalhando 5 dias da semana apenas meio período você quer saber? então fica comigo aqui por mais 3 minutinhos que eu vou te contar como eu consigo e melhor, vou te ensinar como você pode ganhar a mesma quantia que eu ganho com um investimento de apenas 250 reais bom, você pode achar que estou falando besteira ou mentindo para você até eu acharia se eu não tivesse conseguido e se minhas alunas não tivessem obtido esse mesmo resultado com essa mesma técnica que eu vou te ensinar agora então fica comigo aqui que eu vou te contar ensinar o porquê você só precisa investir 250 reais mas antes de eu te contar vou pedir para você desligar todos os outros programas que possa tirar sua atenção como facebook, whatsapp e preste muita atenção no que eu vou te explicar qual é o investimento que você terá que fazer agora? primeiro, você vai ter que ter acesso à internet e isso você já tem segundo, você poderá já estar trabalhando na área como depiladora, manicure ou mesmo já é uma esteticista e está com poucos clientes então o seu segundo passo é começar a oferecer para as suas clientes as que você já tem uma limpeza de pele sem extração é isso mesmo você vai comprar um kit de limpeza de pele sabe aquelas máscaras que removem 80% dos cravos? mas eu vou mostrar uma máscara perfeita que remove mesmo e sem dor essa máscara remove os cravos sem dor e o kit custa em média 190 reais e você já começa a oferecer para todas as clientes que você já tem e pode começar a cobrar dessa limpeza em média 60 a 80 reais e com esse kit de 190 reais você consegue fazer 20 clientes pelo menos por baixo, tá? então o que você vai fazer? vai pegar esse lucro e guardar para poder comprar o material completo que precisa para os outros tratamentos faciais e para o curso de limpeza de pele então com esse valor você vai comprar todos os produtos o lucro que você vai ter você vai comprar todos os produtos e maquinários necessários para fazer limpeza de pele e tratamentos faciais não é o máximo agora você me diz é possível você começar a oferecer mais serviços para a sua cliente e dobrar o seu faturamento? e não se preocupe pois no meu curso de tratamento facial e limpeza de pele eu te dou toda a lista do material necessário para fazer a limpeza de pele sem extração para você levantar a grana para os outros tratamentos faciais e ensino como fazer tudo em videoaula os tratamentos faciais e limpeza de pele inclusive sem extração e não se preocupe desde o início tudo o que você precisa saber para começar a fazer os tratamentos de limpeza de pele tudo, tudo em videoaula como eu já falei então você vai juntar o dinheiro para comprar os outros produtos e materiais que precisa para fazer todos os tratamentos estéticos que eu ensino nesse curso mas você deve estar se perguntando depois que eu conseguir os produtos para quem eu vou oferecer os tratamentos estéticos Uai você vai oferecer para todas as suas clientes que foram fazer que forem fazer outros procedimentos com você como unha sobrancelha depilação e falar vamos fazer uma limpeza de pele sem dor e remover 80% dos seus cravos além de deixar sua pele macia e rejuvenescida e dá para fazer agora mesmo enquanto fazemos só a unha ou a depilação vamos fazer e custa só 60 reais você vai preparar a pele dela e daí como é que você vai fazer você vai preparar a pele dela colocar a máscara e em seguida fazer o que ela veio fazer como depilação unha ou o que for depois que acabar o procedimento que ela foi fazer você vai remover a máscara com os 80% de cravos extraídos e finaliza com uma massagem deliciosa veja o depoimento de uma das minhas alunas a Nani para você ver o que eu acho dos meus cursos olá tudo bom? para quem não me conhece eu sou a Marciane Rabelo Nani e eu sou depiladora fiz um curso o XYZ da Adriana e eu vim aqui recomendar esse curso para vocês que ainda não se decidiram a fazer algo para a sua vida amadas a minha vida antes de fazer o curso da Adriana eu trabalhava com finanças eu era financeira numa empresa há sete anos eu saí dessa empresa para engravidar do meu segundo filho e eu engravidei eu engravidei eu engravidei levei seis meses para engravidar então nesses seis meses eu fiquei em casa eu engravidei tive o meu bebê e fiquei um tempo cuidando dele e eu pensei meu Deus o que eu vou fazer eu não tinha ideia do que fazer eu não queria voltar a trabalhar fora porque eu estava com um filho pequeno e então eu disse meu Deus eu tenho que achar algo para eu fazer em casa para eu ganhar dinheiro em casa porque o problema hoje em dia de muitas mulheres não trabalhar fora é por causa dos filhos que tem filhos pequenos não tem com quem deixar ou não conseguem em creche e tal e querem querem ter uma renda extra em casa então eu vou ter que achar algo para eu fazer só que eu não tinha ideia do que eu ia fazer eu não tinha ideia então o que eu fiz eu comecei a pensar a orar e dizer meu o que eu vou fazer e um dia um clique assim eu vou fazer um curso de depilação vou fazer um curso de depilação ver se eu gosto então aqui na minha cidade eu fui procurar um curso de depilação eu achei um curso fiz esse curso mas eu não aprendi nada nesse curso nada simplesmente me colocaram numa sala e me deixaram lá para mim fazer a depilação na modelo que estava lá eu saí desse curso frustrada porque eu disse isso não é para mim isso não é para mim eu não gostei aí eu cheguei em casa e fui procurar vim para o computador e fui procurar no Google algo nessa área e ali eu encontrei a Adriana encontrei a Adriana e comecei a ver ali o que ela fala do curso dela e disse meu Deus mas comprar um curso online será que vai dar certo isso? será que eu vou aprender alguma coisa? porque a gente sempre fica naquela expectativa curso online a gente não aprende nada curso online não tem como praticar e a gente começa a colocar um monte de empecidas mas eu comprei o curso eu disse eu vou comprar vou comprar eu consegui o telefone da Adriana chamei ela no WhatsApp conversei ela me explicou um pouco do curso eu disse eu vou fazer esse curso comprei o curso maravilhoso maravilhoso o curso dela tudo bem explicado as aulas bem elaboradas bem explicadas né e eu tomei essa decisão de fazer esse curso com a Adriana e eu acertei foi uma decisão acertada e o que eu encontrei dentro do curso da Adriana o que eu encontrei eu encontrei uma profissional que me ensinou tudo tudo sobre depilação tudo sobre biossegurança tá o que eu não tinha aprendido num curso prático ela me ensinou no curso dela e me ensinou muito bem e as aulas dela tem muitas aulas dela que não tem como você não aprender é impossível tu não aprender tu aprende não tem como tu não aprender tu sai desse curso uma depiladora completa ela mostra um diferencial ela tem uma técnica que ninguém ensina a técnica dela ela ensina nesse curso pra você e eu aprendi essa técnica as minhas clientes amam adoram certo então eu fiz esse curso dela amei vem um ebook assim pra te ler pra te estudar vem tudo explicadinho como deve ser teu estúdio vem sobre aula de biossegurança ela explica tudo aula prática depilação como deve ser feita gente gente é um curso completo não existe outro igual eu não encontrei eu não encontrei e assim os resultados financeiros que vieram depois de alguns meses que eu comecei nessa área eu montei o meu estúdio e eu comecei a fazer divulgação e as clientes começaram a vir começaram a vir aos poucos e começaram começaram a vir e hoje eu sou uma depiladora completa conhecida por muitas mulheres aqui na minha cidade que tem me procurado tá todo dia tem clientes novas todo dia eu ganho um salário eu vou falar pra vocês que eu não esperava que eu ganharia isso tudo tá o meu salário hoje é de dois mil e duzentos reais e eu não trabalho todos os dias tá amadas eu não trabalho eu trabalho com agendamento eu agenda minhas clientes então tem dias tem dias que eu atendo cinco tem dia que eu atendo duas tem dia que eu não atendo que eu escolho como é que eu quero trabalhar e eu trabalho ainda eu trabalhando poucos dias no mês eu tô conseguindo um faturamento assim financeiro assim pra mim é excelente eu não saio da minha casa eu não gasto com nada eu não gasto com aluguel eu não gasto com combustível eu não gasto com nada entendeu e eu recomendo se você ainda tá indecisa não sabe se compra se não compra que tá com dúvida que tá com medo eu digo pra você vai em frente vai em frente compra esse curso faça esse curso abra o seu negócio e ganhe muito dinheiro porque o que a Adriana oferece nesse curso eu não aqui na minha cidade eu não encontrei aulas práticas que oferece o curso que ela me ofereceu pelo preço que ela me ofereceu e assim ela dá um suporte pra vocês via WhatsApp tudo que tu precisar ela te explica a dúvida que tu tiver ela tira toda tua dúvida ela dá um suporte dia após dia todos os dias ela tá ali pra te dar suporte tá e tu aprende tu aprende tu aprende muito e ela tem um diferencial enorme grande coisas que você não vai encontrar em outro curso então compre esse curso faça esse curso e ganhe dinheiro em casa trabalhando em casa amadas é certo isso que eu tô falando faz um ano esse mês que eu tô com o meu estúdio que eu tô com uma agenda de clientes de 70 clientes fixas mês tá e assim eu não tenho palavras pra falar da Adriana pra você ela é uma excelente profissional eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu do meu estúdio tá pra você ter uma ideia de como eu montei quem sabe você também pode montar o seu tá aqui é o meu estúdio ok a maca é uma sala 3x4 acredito eu tá um espelho aqui pras meninas se olharem né um sofá porque as vezes vem mãe com filha elas querem ficar dentro da sala tá uma pia tá essa aqui esse aqui é o meu ambiente de trabalho que eu montei que a Adriana explica também no curso como você montar o seu estúdio ela dá algumas dicas algumas ideias pra você ok meninas então mais uma vez eu te digo se você tem dúvida tira dúvida tira dúvida do seu coração e comece uma carreira de sucesso na sua vida ok um grande beijo pra você e aí legal né e se você já fez os meus outros cursos sabe que eu te ensino tudo o que precisa saber para divulgar o seu trabalho em mídias sociais sem gastar um real agora preste atenção só em mim porque o que eu vou te contar agora vai te economizar pelo menos uns oito anos de estudo na sua vida mas você deve estar pensando quem é essa para me falar tudo isso então para quem não me conhece eu sou Adriana Teixeira tenho 43 anos nasci em São Paulo sou dermatista e professora há mais de 20 anos escritora do livro como chegar ao topo com estética e depilação palestrante em faculdades de estéticas com o tema biossegurança na estética e depilação formei este ano até em 2018 até agora 3 mil alunas nos cursos de depilação especialização em depilação estética corporal limpeza de pele designer em sobrancelha microblende tudo online com o canal no youtube beleza de azê com mais de 74 mil seguidores o facebook que já está alcançando 5.200 seguidores com o blog chamado beleza de azê ponto com ponto br somente sobre beleza e estética e sou apaixonada pela área estética e acredito que passar o meu conhecimento à frente além de ser uma grande paixão é um dever como ser humano tenho alunas hoje que já faturam 15 mil reais gente por mês e antes ela trabalhava num cômodo que só cabia ela e a maca e a cliente e hoje ela está construindo um centro de estética ao lado da casa dela sabe isso pra mim não tem preço mas quem me vê hoje no youtube como palestrante também e com uma carreira de sucesso acha que eu nasci assim mas isso não é verdade eu já passei por grandes dificuldades e essas dificuldades podem ser as mesmas que você está passando por isso eu vou te contar só um pouquinho da minha história pra você vou contar pra você o porquê eu tive a necessidade de fazer cursos e mais cursos na área de estética eu já fazia depilação daí eu comecei a fazer estética corporal e ainda muito bem até que chegou o inverno que caía muito a procura de depilação e de massagens e tratamentos corporais daí no inferno eu me desesperava e minhas clientes começavam a pedir por limpeza de pele peelings tratamentos rejuvenescedores tratamentos de clareamento rejuvenescimento e eu não sabia fazer foi aí que pensei nossa preciso urgente de um curso nessa área pra poder oferecer no inverno e não ficar mais desesperada o que eu fiz? fiz cursos e mais cursos na área de estética facial e quando chegava o inverno eu oferecia os tratamentos faciais e tudo ficou bem porque minhas clientes queriam fazer todos os tratamentos e procedimentos comigo então se ela fazia a unha comigo ela pedia pra fazer sobrancelha se fazia sobrancelha ela pedia pra fazer limpeza de pele ou massagem e assim vai assim que vai acontecer também com você é muito mais fácil depois que sua cliente fazer qualquer procedimento com você ela queriam fazer todos os outros serviços com você também porque é em você que ela confia mas se você está com poucos clientes e não sabe o que fazer saiba que você precisa se especializar em outros cursos e oferecer mais e mais serviços pois quanto mais serviços você oferece mais clientes e mais dinheiro entra pra você e você fica pensando por que será que eu estou com poucos clientes daí passa noites e noites sem dormir começa a sofrer de ansiedade e sabe que tem que fazer algo mas não faz fica parada esperando esperando mas você sabe o que tem que fazer lá no fundo e o problema é dar o primeiro passo que é se especializar mas antes de eu te contar como eu fiz para aumentar o meu faturamento ou aumentar a quantidade de clientes em minha agenda e com isso conseguir aumentar o meu faturamento em mais de 45% e como eu mesma sendo esteticista consigo ganhar de 400 a 600 reais por dia dentro da minha própria casa trabalhando 5 dias por semana apenas meio período e com isso eu parei de sofrer de ansiedade e ficar noites sem dormir mas antes é importante você saber por que está sofrendo de ansiedade e ficando noite sem dormir eu vou te contar o por que você está sofrendo da síndrome da autossabotagem eu vou te contar o que é fica comigo mais dois minutos que eu vou te contar o por que você está sofrendo de autossabotagem porque sabe o que tem de fazer e finge que não sabe para não ter que tomar uma decisão de parar de reclamar e fazer algo para mudar agora que você entendeu a solução e percebeu quanto ela é poderosa para fazer você alavancar com as suas clientes chegou a hora de eu te contar como fazer você alavancar e por que você vai conseguir ganhar 45% ou mais em seu bolso porque você vai oferecer para sua cliente tratamentos que elas estão vendo na internet em todos os lugares e elas estão enlouquecidas para fazer basta você falar para ela que você faz como por exemplo o tratamento de microagulhamento explicado por uma professora fisioterapeuta pós-graduada em estética que te explica passo a passo tudo e como deve ser feito um microagulhamento para você ter um resultado maravilhoso vou te ensinar todos os produtos da atualidade que estão dando excelentes resultados vou te ensinar como fazer uma limpeza de pele de forma correta sem deixar marcas em seu cliente como cativar o cliente através de massagens que finalizam todos os procedimentos vou te ensinar em detalhes passo a passo como fazer a limpeza de pele sem extração aquela limpeza que falei no começo do vídeo que você vai comprar o kit e fazer em suas clientes para levantar o dinheiro de todos esses outros procedimentos como microagulhamento como peeling como massagens como limpeza de pele e como fazer também drenagem lifting facial e drenagem pós-operatória também te ensino como fazer uma revitalização profunda com uma massagem que estica a pele todinha em apenas uma aplicação e a cliente sai sorrindo de orelha a orelha vou te ensinar a fazer o peeling como eu já havia dito para rejuvenescimento para quando chegar no inverno você oferecer para as suas clientes e elas ficarem com uma pele de pêssego te ensino também como utilizar o alta frequência como utilizar a luz de LED para finalizar os procedimentos de forma perfeita mas eu não vou poder contar todo o conteúdo desse curso neste vídeo senão ele ficaria muito comprido então para finalizar vou contar para você que ele tem um certificado esse curso de 140 horas você poderá assistir a hora que quiser quantas vezes você quiser no seu celular ou no seu computador e agora eu vou te falar do melhor dos bônus é isso mesmo quem adquirir esse curso terá de bônus o curso completo de argiloterapia com óleos essenciais te ensinando tudo sobre óleos essenciais e como fazer aromaterapia em todos os procedimentos estéticos e incluir procedimentos de pele e de corpo os aromaterapias e os óleos essenciais e como fazer tratamentos de argiloterapia para clareamento peles oleosas e manchas e só esse curso custaria no mínimo 200 reais e ele está disponível para você se você adquirir esse curso até amanhã depois ele não fará mais parte deste bônus e será vendido separadamente sabe por que? te dou tudo isso porque eu quero que você alavanque em sua vida e que saia da sua zona de conforto e pare de se boicotar e comece agora e porque eu quero te ajudar a conseguir tudo o que eu consegui e que me traz tanta liberdade e felicidade de poder trabalhar só meio período e ganhar tão bem e qualquer dúvida que você tiver pode falar comigo pelo WhatsApp exatamente e também eu tenho um grupo do WhatsApp de todas as meninas que estão fazendo esse curso para vocês trocarem figurinhas de onde comprar outros produtos onde achar produtos mais baratos quais promoções elas estão fazendo que estão dando certo e vocês compartilham entre vocês e faz também a promoção que ela indicou e dá certo com você também é bem legal esse grupo então não precisa ficar insegura eu estou contigo em cada passo que você der se você viu a importância que esse curso tem para você também viu que eu poderia cobrar tranquilamente dois mil reais e ainda assim ele estaria barato mas eu não vou fazer isso eu vou fazer bem menos que isso na verdade porque o que eu quero é que você pare de se boicotar então preste atenção para as primeiras cem alunas que adquirirem o curso vou fazer por apenas duzentos e noventa e sete reais isso mesmo você ouviu duzentos e noventa e sete e pode parcelar em até doze vezes no cartão ou no boleto mas somente para as primeiras cem alunas e se você tem alguma dúvida em relação a esse curso depois que você adquirir vou te dar sete dias para você ver se esse curso é ou não para você e caso você ache que ele não vale o que pagou eu devolvo o seu dinheiro é isso mesmo basta você me enviar um e-mail que eu aperto um botão e o dinheiro já estará estornado para você agora você tem duas opções primeira você pode fazer no mínimo dez cursos para aprender tudo o que eu vou te ensinar nesse curso ir para fora do Brasil e ralar de verdade para aprender tudo o que eu aprendi ou segunda opção é você fazer esse curso que no mínimo você economizará uns cinco anos da sua vida eu te ensinarei de forma simples e prática como eu conseguir chegar aonde eu cheguei e aumentar o meu faturamento e só trabalhar meio período ensino tudo para você tudo para você nesse curso então clique agora nesse botão abaixo escrito quero alavancar a minha agenda porque não se esqueça o bônus são só para as primeiras 100 alunas que é o curso de arginoterapia e horas essenciais com mais de 40 horas que será que você terá mais um certificado então aperte esse botão abaixo agora e finalize logo isso e esse preço não ficará para sempre esse valor é por tempo limitadíssimo então pegue o seu cartão agora ou emita o seu boleto e dê um passo enorme em direção a sua liberdade de vida e financeira eu encontro você na plataforma desse curso até breve pare de se boicotar nos vemos logo mais um grande beijo e aí A CIDADE NO BRASIL